Vamos falar de esporte como uma ferramenta de transformação e inclusão social. A segunda etapa do Festival Paralímpico em diversas cidades mineiras reuniu crianças e adolescentes, atletas de diversas modalidades, para um evento de integração. Aí sim, hein? Aí dá gosto de se ver. Barreiras foram quebradas e limitações caíram por terra. Onde tem o espírito esportivo, tem superação. Balança a reportagem. Bola para um lado e para o outro, na arena de vôlei. Só que esta competição é especial. A modalidade é paralímpica e todos praticam sentados. É aí que a inclusão entra em quadra. Como no caso do Arthur, que é cadeirante e participa de cada lance como uma peça importante do time. Cara, eu pratico em casa. Eu tinha uma bola só que furou, meu cachorro, mas eu praticava muito. Não, muito não, bastante. Eu sacava com a mão porque eu não consigo, né? Com uma perna, mas eu pratico em casa mesmo aí. Por isso que eu sou muito bom assim. Estou muito feliz porque tem gente que anda com os pés que fala que a gente não consegue fazer esse esporte. A gente consegue, mesmo que a gente tenha deficiência. É muito legal você incluir e não dividir, né Arthur? Sim, é muito legal porque isso mostra para as pessoas que a gente consegue fazer tudo que eles conseguem fazer. O Festival Paralímpico também promove outras modalidades, como atletismo, tiro ao alvo, rocha adaptada e tênis de mesa. Este evento, inclusive, é uma iniciativa do governo federal e acontece em todos os estados do país. O festival tem foco nas crianças com deficiência. No entanto, 20% delas, sem deficiência, podem competir. O objetivo é mostrar que não existe divisão entre eles. O festival tem a intenção de promover essa integração entre o esporte, crianças e adolescentes com deficiência e crianças e adolescentes também sem deficiência. Na ideia de mostrar que todos podem praticar esportes. A nossa Praça de Esportes hoje é 100% adaptada, o que possibilita essas atividades acontecerem com maior segurança para todo mundo. O ápice da inclusão está bem aqui ao meu lado. O Eric é deficiente visual e ele participa das atividades, como as coleguinhas e qualquer outra criança presente no evento. O Festival Paralímpico existe para mostrar que limitação deve ser substituído por possibilidade. Aqui, separação é uma palavra que foi deixada no dicionário. Muito emocionante. O coração fica como? Acelerado. Emocionante mesmo. Está feliz de vê-lo assim? Muito, muito mesmo. Muito emocionada. De ver meu filho se enturmando, fazendo novas amizades. Aproximadamente 250 pessoas foram inscritas no Festival Paralímpico. Muitos são alunos da APAI e do Centro Municipal de Referência e Apoio à Educação Inclusiva. E também das escolas municipais e estaduais de Governador Valadares. Algumas das crianças são diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Porém, a estrutura foi adaptada especialmente para eles. Governador Valadares hoje tem a única praça de esportes pública 100% adaptada do leste de Minas Gerais. A gente também tem uma parceria, um convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para a formação de profissionais. Todos os profissionais que atuam na Praça de Esportes têm formação certificada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e sabem como lidar com crianças e adolescentes na iniciação esportiva em qualquer uma das modalidades. Isso destaca, isso faz com que Valadares seja destaque a nível de Estado, a nível de Brasil, enquanto gestão de política pública de inclusão. E por isso o Comitê Paralímpico olha para nós e traz esse evento para cá duas vezes ao ano. A gente teve ele em maio desse ano e agora setembro novamente.